Eu vou bem, eu vou bem. Dá um pé ao verão, por favor, e vai para aí. Vai para aí. Tá solo. Cadê a Julie? Vai onde? Vai lá. We're all in smoke! We're all in smoke! We're all in smoke, Julie. We're all in smoke, Julie. Me and I'm in smoke, Julie. Não, não, não é possível, não é possível. Tem nem o Júlio. Tem 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 o Júlio.